Vem, 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 eu vou cantar Vem, vem, o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho Vem, vem, eu vou cantar Vem, vem, o meu samba é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho Não resolve, eu vou cantar Vem, 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 vem Sem samba é ruim de aturar sem o dom não resolver Deixa tudo no lugar você que não dá amor Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu santo é a ti Amor, você pode provar Mais vezes um pouquinho, eu vou fugir Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu santo é a ti Amor, você pode provar Mais vezes um pouquinho, eu vou fugir Vem ver o meu santo é a ti Vem ver o meu santo é a ti Vem ver o meu santo é a ti Tem samba até de mim